Bem-vindo ao Global Bank. Para propósitos de segurança, esta ligação poderá ser gravada. Por favor, escolha uma das seguintes opções. Para checar o saldo de sua conta corrente, pressione 1. Para checar o saldo de sua conta poupança, pressione 2. Para checar o saldo de todas as suas contas, pressione 3.